O nível dos rios voltou a subir neste domingo devido a novas chuvas torrenciais no sul do Brasil, onde as inundações deixaram mais de 140 mortos e centenas de milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que praticamente todos os grandes rios do estado apresentam tendência de elevação. A situação é crítica, a água já teve mais alta e agora parou de baixar, está estabilizada e com muita chuva, daí está demorando para a água escoar embora. Se a chuva não parar de cair, o que vai acontecer? Pode aumentar o nível do rio e aumentar a água vindo de volta para dentro dos bairros. Vai do jeito que está e isso ainda vai até sexta-feira que vem. Depois mais uma semana baixando, limpando, mais uma semana fora de casa, então nós moradores aqui do bairro Santos Dumont, Chacra do Leão, não vai passar de 30 dias fora de casa. O Guaíba, que desde a semana passada cobre grandes partes da capital Porto Alegre, havia baixado no sábado para seu menor nível desde 3 de maio. Mas com as fortes chuvas que caem na região desde sexta, seu nível voltou a subir e deve ultrapassar os 5 metros. Os primeiros transbordamentos ocorrem a partir de 3 metros. As enchentes históricas no Rio Grande do Sul, provocadas por intensas precipitações desde o final de abril, afetaram mais de 2 milhões de pessoas, com um saldo de 143 mortos, 806 feridos e 131 desaparecidos. Esta é a maior catástrofe climática do estado, que especialistas da ONU e do governo federal atribuem às mudanças climáticas e ao fenômeno do El Ninho. Moradores seguem em estado de alerta. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, espera-se que em todo o estado as chuvas intensas continuem nas próximas horas, com mais de 100 milímetros por dia em algumas partes. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais indicou alta probabilidade de novas enchentes em quase todo o Rio Grande do Sul.